Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Coringa E galera, no vídeo de hoje, são 11h30 da manhã Eu acordei e falei, cara, eu preciso gravar um vídeo pro meu canal Que seja em off, sem ser em live e tal E é isso, mano Então, é tudo que eu pensei até agora Pro vídeo de hoje Galera, é o seguinte, já arrumei a cama aqui, como vocês podem ver, de uma forma bem disfarçada E eu vou jogar Free Fire hoje, tá ligado? Vou jogar um Free Fire aí, jogar em off Vou jogar com os aleatórios, vou ligar a cal de vez em quando Vamos ver como que é a reação deles quando cai comigo Tava jogando em off ontem de madruga E, mano, é muita gente que reconhece Então eu quero ver se gravando o vídeo a gente consegue pegar algumas reações também Mano, não tô gostando do cabelo não Acabei de acordar, mano, vocês dão desconto aí, né? Eu sei que vocês dão desconto aí É isso, bora pro vídeo, deixa o like aí, tamo junto Galera, no vídeo de hoje vocês vão ver as reações dos aleatórios Eu vou encontrar com o Laude Coringa Eles são muito simpáticos Eles sempre falam coisas legais Nunca xingam a gente Vocês vão até ver aqui, ó Esses aqui, por exemplo, vão me reconhecer Quer ver, ó? Papo ganhando Daqui a pouco eles reclamam Quem é gemadinho faz emote Volte o Coringa fake Tá vendo, galera? São sim realmente muito simpáticos Quem que é ruim faz emote Ô, Coringa Coringa, quem é ruim faz emote Quem vai dar capa no cara agora faz emote Errou, o capa vaza Gostei desse cara Eu me reclamo Não vai Dei um capa É Coringa você e... Coringa, você é fake? Ô, Coringa Se você é fake, faz emote Eu não sou p*** Ah, não, mano Ô, 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 Edito Dá um jeito aí, irmão Coringa, se você não é fake, faz emote Vou fazer? É difícil É fake Se você achar que eu vou deitar um, faz emote Valeu, Davi Você é um Mano, tô achando que nós vamos... O capa derrubei um Por favor O capa derrubei, mano Tem uma anjinha ali embaixo Vê se eu não deixo de dar-me aqui Ah, também dá Coloca gelo, coloca gelo, Davi Coloca gelo Atrás, Davi Abaixo, né? Ah, um exemplo Não precisa Tem cara nas suas costas, mano Não dá nem pra levantar agora, irmão Eu confio em você, Coringa Por favor, mata Boa, Coringa Mano, nem que você seja fake Você continua sendo fake Retira o que eu disse Caraca, pivete Que ódio, mano Não, agora eu vou jogar com tudo, mano Agora esse moleque vai falar assim Ah, não Quem acha que eu vou deitar dois Matar Scott inteiro, faz emote Não, quem acha que eu vou matar três, faz emote É o Coringa Não dá não, mano É o Coringa Mano, esse cara tá tudo mirado, pelo amor de Deus Ah, eu vou tentar abrir o mirro pra deitar um Licença, eu tire esse nome dos graméticos da frente Vai lá, mano, esse bagaço Vai, vai, vai Que tá tudo mirado aí, mano Ih, o cara tá aqui embaixo, tá? Que que é aquilo ali? Ah, é minha sombra, mano Calma aí, calma aí, calma aí Ah, o tiro não pega Eu matei dez, meu formiga Só que eu não matei o carro Eu tô tirando a minha sombra Aqui, agora não é minha sombra, não Ah, peraí, peraí Coringa, desce, desce, Coringa Desce, Coringa Você vai morrer? Não vou Vou matar todo mundo, pivete Meu Deus, esse cara não morre nunca Boa Ih, eu jogo muito esse cara, eu sou Ah, pô, falei Quem acha que eu sou ruim faz emotes Quem acha que eu sou ruim faz emotes Tá tirando comigo, não é com o meu Coringa Cair do meu lado não, eu vou ajudar Que isso, mano, ajuda aí, na moral Vou até comprar uma famosa aqui pra poder Que isso, mano, esse cara que tá tendo um transtorno de humor muito rápido Coringa, se você acha que eu vou dar... Eu não acho nada Bota a cara de novo pra ver se não vai tomar uma jupama Coringa, eu disse que eu não vou ser miserável Pivete, você tá insano, hein Toma florzinha de novo, então Coringa, eu vou abrir o meu e você se adeitar aqui no cara, ó Já é, abriu Atenta, atenta, atenta Atenta, atenta Atenta, atenta Ó, você tem que olhar o lado da Se não tomar tiro, eu vou ficar chateado Ah, eu acho que já tem um aqui que ele errou todos os tiros em mim Tá aqui, tá aqui Recuei aqui Não morre não, time Tá aqui, ó Miado Cadê esse cara? Cadê esse cara? Fala aqui, time, uma scarzinha, só uma scarzinha Caraca, eu não sei se esse cara tá elogiando ou se tá xingando o time Gostei Ah, não Só cai, doido Relaxa, irmão, vou te vingar agora Toma Tô falando, time, confia Relaxa, tá tudo sob controle Dois a dois Vou virar Eu não acho Aliás, vou fazer um emoji, mano Você joga bem, gostei de você Deixa eu fazer o seu emoji Ô, Coriga, depois você adiciona eu Não é, mano, você só tá me xingando Se você quer me adicionar, faz o emoji Eu não tenho emoji pra esse tanto de coisa Toma Será que ele sabe o que ele tá no meu vídeo, mano? Não preciso me adicionar, né Que isso, cara, eu vou te adicionar só Ah, mentira que eu tomei essa dias Vai, xingando Alguém ruxa comigo Vou ruxa lá em cima Ruxa lá Que o Brasil tá aqui Eu caí numa água Eu caí numa água Eu caí numa água Não sei... Ah, morri Morreu não, mano, relaxa Só um contrapinho Ajuda, ajuda, ajuda Tô subindo Ajuda e coloca Tá bom, tem mais acesso Tá bom Alguém pega minha top sem meu gelo, por favor Já era, perdeu tudo Agora eu falo É o Coringa que vai falar? Quem acha que a gente vai ganhar fazer emoji? É o Coringa? Só o básico É o Coringa, será? Como foi? Você é o Coringa? Eu sou, e tu? Você é o Coringa? Não, para, mano Você é o Coringa? Dois mil anos depois Eu sou, mano, e você? Mano, eu vou chorar, filho Vai chorar Por que? Você achou que era fake, é? É, você falou que você era fake Eu não falei nada Você que falou Mano, eu vou tirar print Tira print aí Mano, a gente não pode perder não, doidão Lá já caiu, dá para te salvar? Quem que é? Annex, vou lá Ai, 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 peraí, peraí Eu acho que eu caí com o Coringa, mano Ai, pronto aí Agora ele desistiu da partida Mano, é o Coringa, mano Manda esse doidão parar ali para ver se ele não vai tomar ele Mano do céu, doido Ai, cofre do caramba Coringa, eu juro para você Você é muito bom, mano Mas você está me fazendo uma cara ruim agora Ai, você está me fazendo uma cara ruim agora Deitei um Deitei um Deitei outro Ô, Coringa, depois você me adiciona, mano Vou adicionar, mas nós vamos ganhar essa jossa agora Ah, velho Uhuu Calma Calma Deixa eu ver lá um Deitei repara aqui Que eu estou vendo um doidão passar lá do outro lado Mano do céu Ele vai passar naquela avenida ali Eu também, mas estou com um Mentira, mano Qual é a probabilidade de nós jogar uma partida e cair com o Coringa? E cair com o Coringa? Nossa, mano A probabilidade entre... A coisa é dele Não pode É ele, não Não vou, não vou Não vou Não vou Eu caí com o Coringa Caiu de novo aí, mano Não vou deixar ele te matar, não Você é doido? Ô, Coringa Esse cara tá achando que ele vai te matar? Que falta de respeito Vou te adicionar, mano Cadê esse cara? É nóis, Chime Fala assim então Por favor Você aceita meu convite, mano? Por favor Por favor Mano, eu caí com o Coringa doido Mano do céu É mentira isso, mano É muito mentira isso Galera, se você gostou desse vídeo Estoura o botão de like Editor, calma aí, mano Tenha paciência comigo É segunda-feira Galera, se você gostou desse vídeo Estoura... Que merda, meu irmão! Vou começar de novo Galera, se você gostou desse vídeo Estoura o botão de like Para que... Estoura o botão de like aqui Para que quem sabe um dia... Ih, tamo junto é nóis, hein? Estoura o botão de like aqui Até o GS veio aqui pra falar isso Deixa o likezão Likezão é importante Se deixar o like vai ter parte 2 Não sei do que, mas vai ter Deixou? Tchau Tchau